Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui eu vou te contar os prós e contras sobre o novo Citroën C3 1.0 em sua versão fio, beleza? Então se você tem pretensões de comprar o novo C3 1.0 é importante que você assista esse vídeo até o final para que de fato vocês escutem, vocês saibam quais são os pontos positivos e negativos sobre esse carro então se inscreva no canal, deixa o seu like aí e também ativa as notificações para acompanhar as novidades em primeira mão no seu dispositivo Então galera, vamos lá, vamos primeiramente falar de coisa boa, né pessoal? Vamos falar sobre os pontos positivos sobre o novo Citroën C3 E eu não poderia deixar de falar primeiramente pessoal sobre exatamente o design e a estética desse carro Mano, está simplesmente incrível pessoal, é um carro que realmente chama atenção para onde passa As pessoas ficam perguntando, mano, que carro é esse? Que carro é esse? Esse carro é muito bonito, tá? Então, tanto em termos de carroceria como também em parte de iluminação, tá? Olha só, a parte da frente, a parte de trás É um carro que realmente chama bastante atenção E sem dúvidas é um dos seus grandes pontos positivos sobre este carro, tá? Continuando a nossa lista pessoal Nós temos aí exatamente a sua suspensão, tá? Ele possui 18 centímetros ou 180 milímetros de altura com relação ao solo É um dos maiores da categoria Então é um carro que vai encarar circuito urbano, rodoviário, até mesmo off-road de leves, tá bom pessoal? Sem problema algum E a suspensão, sem dúvidas, ela é muito, mas muito macia, tá galera? Então já pude mostrar isso para vocês no test drive que fiz com esse carro Então realmente a suspensão é um grande ponto positivo sobre o novo Citroën C3 1.0 Continuando a nossa lista, nós temos o seu motor Exatamente o motor 1.0 Firefly, pessoal Um motor econômico, tá bom? Um motor super eficiente para o dia a dia E que possui de fato aí baixíssimas manutenções, tá? Não consigo mostrar para vocês de fato o consumo ali real Até porque já removeram aquela etiqueta do Inmetro Mas é um carro que realmente possui uma ótima autonomia, tá? Tanto com gasolina como com etanol, tá bom? Então é um carro que de fato entrega aí Basicamente o que você precisa para o seu dia a dia Para você que visa comprá-lo para rodar de Uber, taxista Ou até mesmo você que quer comprar para utilizar no dia a dia Para ir para o trabalho, faculdade, enfim Então é um carro que realmente vai te entregar Toda essa praticidade e essa economia no seu dia a dia, né? Tendo em vista que os preços dos combustíveis Ainda encontram-se um pouco elevados, né pessoal? Aqui na minha cidade mesmo está custando cerca de R$ 5,49 Mas ainda assim é um carro que consegue fazer ótimas métricas, tá bom? Com gasolina e com etanol também Isso aí vai depender obviamente de cada motorista Ah pessoal, consegui localizar aqui, ó O selo do Inmetro, como vocês podem verificar, tá? Tá aí, realmente é um carro que possui categoria A Ou seja, um carro mais eficiente Para você rodar na cidade e também na rodovia Continuando nossa lista pessoal Nós temos um carro tecnológico, né? É um carro que possui a central multimídia de 10 polegadas Como vocês podem ver em alto destaque aqui, né? E essa central multimídia possui Android Auto e Apple CarPlay sem fio Além de que ele possui assistente de parte de rampa, controle de tração e estabilidade Que são itens cruciais para uma pilotagem segura Tanto na cidade quanto na rodovia Então em termos de tecnologia Esse carro realmente está super bem atendido Sem falar também que ele possui direção elétrica pessoal, tá bom? Ar-condicionado manual Então é um carro realmente bem bacana e bem interessante Continuando nossa lista nós temos o seu bom espaço interno Nesse momento aqui eu vou mostrar para vocês de fato Tá? O banco da frente O banco da frente está regulado para mim Olha só, mano Deixa eu travar aqui Ok Então ele possui um ótimo espaço interno, tá? Aqui estão as minhas bagunças Mas vocês podem observar que de fato o carro ele é bem espaçoso Para levar quatro adultos aqui confortavelmente bem, tá? Quem de fato for no meio tem que ser uma criança Ou uma pessoa de pequena estatura Mas quatro adultos vão confortavelmente bem Tudo isso graças ao seu ótimo espaço, tá bom? Tanto a questão do entre-eixos Como também o próprio aproveitamento da carroceria Que realmente é bem interessante E por fim, pessoal, nós temos aí o seu porta-malas Que é um dos maiores da categoria, tá? Nós temos um porta-malas aqui Que comporta 315 litros, tá? Vou mostrar para vocês Olha só, pessoal Porta-malas praticamente todo carpetado, né? Com exceção essa parte aqui Mas é um porta-malas bem interessante para a categoria A tampa dele é bem leve e bem suave, tá? Agora sim, falando para vocês os pontos negativos, tá? Vale lembrar, pessoal, que esses pontos Todos os pontos positivos como negativos Foram tirados com base na minha experiência, tá? Com esse carro Pude andar com ele aí por algumas vezes E posso falar para vocês claramente Esses pontos positivos e negativos, tá bom? E pontos esses que são de fato importantíssimos Antes de você de fato finalizar a compra deste carro, tá bom? Vou abrir novamente aqui a porta, pessoal Para mostrar para vocês um dos pontos negativos sobre esse carro E exatamente aqui, ó, tá? Olha só, pessoal O posicionamento, tá? Do controle dos vidros de trás Como vocês podem ver É exatamente aqui, mano Nesses dois controles Então digamos que você está com o seu cinto de segurança fivelado, tá bom? E digamos que você está em uma situação que Impossibilite de se esticar E regular o vidro por ali, pessoal Então infelizmente Você não irá conseguir Ajustar o vidro traseiro, tá galera? E lembrando que esse controle aqui Ele é exclusivo Tanto para quem vai na frente Quanto quem vai aqui atrás, tá bom? Então digamos que o motorista queira regular Aí ele vem, né? No caso do banco da frente Consegue regular Baixar Ou elevar o vidro Tanto do lado esquerdo Quanto do lado direito Porém, quem de fato for aqui atrás Não vai ter tanta facilidade assim De estar regulando esse vidro, tá bom, pessoal? Então de fato, esse aqui é um dos pontos negativos Na minha opinião É um ponto assim Eu diria para vocês aí É mais questão de detalhes, tá pessoal? Mas para mim Se tornou sim um ponto negativo Em segundo lugar Nós temos o seu motor relativamente Fraco, tá pessoal? Fraco nas estradas Em uma situação em que você comporte aí Cinco pessoas adultas, né? De fato, três pessoas adultas Vão super espremidas lá atrás Mas digamos que em uma situação Em que você precise viajar E você coloque cinco pessoas adultas Mala até em cima Então realmente o motor 1.0 Ele vai sofrer bastante Principalmente em ultrapassagem, tá bom? Isso aqui é um ponto que na minha opinião É só questão de detalhe, pessoal, tá bom? Lógico que uma situação Vai ser uma situação bem rara, né? De realmente você Colocar um carro desse aqui Com cinco pessoas adultas E o porta-malas cheio Mas é uma situação que de fato Eu preciso mencionar para vocês, tá bom? Então vocês realmente sentirão Uma perca de performance considerável Se de fato vocês Colocarem peso excessivo nesse carro, tá bom? E por fim, pessoal Nós temos um quadro de instrumento Com poucas informações, tá? Então eu fiz o test drive Cheguei até a mencionar para vocês Esse detalhe Então o quadro de instrumento dele Realmente é pequeno, tá? E possui de fato Poucas informações à mostra Nós não temos aqui infelizmente RPM Ou até mesmo outras informações Que de fato são cruciais Para uma boa pilotagem Digamos assim Melhor para o seu dia a dia Tá bom, pessoal? Mas tá aí Os pontos positivos e negativos Sobre o novo Citroën C3 1.0 Em sua versão fio Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Comenta aí abaixo O que você achou Desses pontos positivos e negativos Tá? E também Deixa o seu like Se inscreva no canal E compartilha esse vídeo Com seus amigos Principalmente com aquele seu amigo Que está pretendendo comprar O novo Citroën C3 Tá bom, galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um forte abraço E até os próximos vídeos